51% da população prisional não possui ensino fundamental completo e apenas 12% dela tem assistência educacional. No Brasil, 64% dos mais de 665 mil homens presos são negros. 55% dessa população é formada por jovens de 18 a 29 anos. A desigualdade racial no Brasil é social e histórica. Combate-la é tarefa de todos. A desigualdade racial no Brasil é social e histórica.